Pode copiar caralho, é o Ricardinho sem Neurossê É mais uma né, Deus e o JB De um MTX, tá ligado né Pegue aquela bebê, pensa em uma bichinha massa Ela gemeu no meu ouvido me chamando de cana Tô botando tudo de quadro e dando tapa na tua cara Tô empurra com pressão, sua bandida safada Logar de Katia do Vale, tô com uma adesão na xode Tomeu supa as quatro bocas, vem me empurrando a piroca Me bota, me bota, bota, joga leite na mechota Me bota, me bota, bota, joga leite na mechota Eu sei que tu quer, eu sei que tu gosta Milado de frente, de ponta cabeça, tu joga pepeca na minha piroca Joga leite na mechota Eu sei que tu quer, eu sei que tu gosta Milado de frente, de ponta cabeça, tu joga pepeca na minha piroca Tu joga pepeca na minha piroca Joga a lente na meixota Joga a lente na meixota Joga a lente na meixota Tu joga pepeca na minha piroca Isso é o Teorose do bicho Sucesso cabuleirada Sucesso cabuleirada DJ Willian Bebomba meu DJ Joga a lente na meixota Pegue, pegue aquela bebê Pense numa bichinha massa Ela gemeu no meu ouvido me chamando de cana Tô botando tudo de quadro e dando tapa na tua cara Tô empurra com pressão Sua bandida safada Logar de catia do vale Tô com modezão na chota De começo pras quatro bocas vem me empurrando a piroca Me bota, me bota, bota, joga lente na meixota Me bota, me bota, bota Joga a lente na meixota 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 Eu sei que tu quer Eu sei que tu gosta De lado de frente de ponta cabeça Tu joga pepeca na minha piroca Joga a lente na meixota 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 Minta Já fica Pra cama Joga 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 A CIDADE NO BRASIL